Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou passar uma habilidade aqui extra pra vocês, armadores e vocês que gostam de driblar, eu vou ensinar você a passar do seu marcador usando o Flow Então o que seria o Flow? A forma como você se move dentro de quadra, tá? Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no meu canal, só que sempre explicando um crossover, como que faz um crossover X, Y E hoje eu vou ensinar vocês a atrapalhar o Flow de vocês, pra vocês usarem a forma certa pra poder jogar certinho ali sem atropelar, tá? Então o Flow seria um treino, onde você vai trabalhar o seu PIS dentro da partida, né? O PIS dentro da partida é o momento que você trabalha a velocidade, né? A pausa e a explosão Então você reduz e explode, você reduz e explode, e até a forma certa de fazer isso dentro da partida Bora pro tutorial, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar E lembrando vocês que eu tenho um cupom de desconto na loja Studio 78, Gil Mason S78 Lá você tem 10% de desconto em todos os produtos, demorou? É isso e é surfski, bora pro vídeo Primeiro, a forma como vocês podem estar trabalhando o Flow de vocês É trabalhar a forma lateral de batida de bola E depois trabalha frente e costas O Flow é o movimento, tá? Onde você faz tudo acontecer, tá? Então você vai fazendo, vai ficando espontâneo E quando você perceber, você tá fazendo isso daí automaticamente Porque é a forma como você joga Então você acaba criando a sua própria estética E eu tô falando sobre usar o seu corpo, tá? Nem sobre a batida de bola, tal Como que tem que bater a bola aqui E sim como você deve se mover dentro de quadra, tá? Usar a explosão, o Piss, o Flow Pra você atrapalhar a defesa E você conseguir fazer um ataque melhor do que você já fazia Porque é o momento que você faz um corte pra lateral Se você consegue deixar o cara pra trás Você pega e pode fazer o corte pra frente Então você fez o Flow aqui Aí você corta pra frente E vai pra cesta, tá? Aí você começa a trabalhar o seu Piss Começa a fazer leitura defensiva E usar o Flow, os movimentos do seu corpo De forma correta Vamos pro primeiro exercício Que é Flow Trabalhar o Flow por trás das costas Behind the back E um drible, tá? Primeiro costas Depois o drible Com finalização, devorou? Então, você fazendo esse trabalho de Flow In e voltando Usando lado esquerdo e lado direito Você vai sentir dificuldade de um dos dois lados No meu caso É da esquerda pra direita Eu tenho mais dificuldade Então eu tenho que trabalhar mais esse lado E fazer contínuo voltando E trabalhar esse Piss Então agora eu vou fazer Da direita pra esquerda Um punch Um chute Volta Um punch Drible Bandeja Então eu quero ensinar a vocês aqui A forma mais simples de fazer Meu lado esquerdo Como eu consigo sair mais suave Eu vou lá Faço o punch Para e chuto Tá bom? E esse é o exercício das costas Um drible Chute Volta um drible Bandeja Floater Um drible Ele Ficom Ele Umbringen Erwin E Igual Ob – Estou E Ele Cost Sebe Movie lim Vai ficar do jeito que tá aqui pra vocês, né? Pra não ficar tão superficial. Eu consegui fazer duas vezes, ou três, sei lá. Mas é difícil, tem que ser treinado. Agora eu vou fazer costas e frente, tá? Então, vou fazer costas, frente. Usando o mesmo flow, indo pras laterais. E já vou fazer com finalização. Estrebo é difícil, né? Tomar no cu. Já mostrei esses, que são laterais. Acho que pra mim são os mais difíceis de fazer. Eu tenho muita dificuldade de fazer treino assim, com dribles laterais, tá? Agora eu vou fazer recuo e corte pra frente, trabalhando o piso. O recuo você faz devagar. E sempre que corta pra frente, você vai fazer um corte mais incisivo. Necessariamente não precisa ser tão explosivo. Tem que ser incisivo. Você tem que saber que você vai voltar com o objetivo de não dar o corte e voltar mais. Tem que deixar a defesa pra trás e ir pra cesta, tá bom? Então, nesse caso é isso. Demorou? Segundo exercício, e não tem padrão de drible. É trabalhar o movimento. Você já pode começar usando o lateral aqui. E bater, bater, dano. Papelzinho. Assiste. Em 19, adorable. Tipo ac subscription. Tipo acompam. Tipo acompam. É legal também você usar esse tipo de corte na lateral Porque você já desce Usando o movimento aqui Lateral Então você pode ameaçar voltar E cortar pra lá de novo Pode parar e chutar Ou ir pra bandeja Tu ameaça Ah caralho Esse foi o tutorial mais difícil que eu já fiz aqui Parece que é fácil né Esses dribles usando a parte lateral O movimento do corpo Mas é difícil Eu espero que vocês treinem Eu vou treinar Necessariamente não é como você bate a bola Mas é assim como você usa o movimento do seu corpo Desde a velocidade Até a expressão corporal Como você arma o seu ataque Como você mostra que você tá relaxado Como você mostra que tá em posição de ataque Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Like Uma parte dois Caralho eu tô cansado E é isso família Yes Tamo junto